Então é assim, vejam só este vídeo da Rita Matias no Parlamento, ok? Dá dois dias. Por favor, vamos todos ver aqui isto em conjunto, para vocês perceberem exatamente qual é a estratégia deste partido. ... como chalupa, extrema-direita, negacionista... E por isto vou começar por entregar-lhe o relatório do IPCC em mão, aquele que eu referi na última audição, na notícia que então distribuí, um documento que vou disponibilizar também nas redes sociais, mas que lhe entrego já em mão de seguida. A senhora deputada disse que este relatório em concreto, este que está aqui, constava na notícia. E eu estou sobressaltado relativamente a isso, porque se recorda, eu também participei nessa discussão, a notícia era de 89. E nós sabemos que o primeiro relatório do IPCC é de 90 e o segundo de 92, e existe uma compilação dos dois. Por isso eu não entendo como é que vem na tal notícia. Mas muito provavelmente na segunda ronda a senhora deputada nos poderá dizer onde é que este relatório de 90 e 92, se é o primeiro relatório do IPCC, está na tal notícia. Sim, Sra. Deputada, esclareça-nos, por favor, porque é importante. O Sr. Presidente volta a retomar uma questão numa tentativa de achincalhar publicamente uma deputada eleita tão legitimamente como o Sr. Presidente e começa a ser recorrente e, portanto, não estou disponível nem na... Opá, mena, esta malta, eles têm tanta piada, menino. São uns coitadinhos, meu. Segunda, nem na terceira, nem numa quarta, nem fora desta Assembleia da República para continuar este clima de perseguição e algum mundo que, lamentavelmente, o Sr. Presidente vai praticando. Obrigada. Imaginem, notem, dizer-lhe factualmente que aquilo que ela disse está incorreto é achincalhar e gozar com ela publicamente. É fantástico isto, velho. Vai ser bonito, oiça, vai ser bonito. O próximo Parlamento vai ser lindo. É uma mina de conta. A pergunta, Sr. Deputada, já fez distribuir aos serviços... Porque são mais 20 Ritas Matias. ... para os outros grupos parlamentares. Muito obrigada por esta oportunidade de esclarecimento. O esclarecimento que queria dar é que distribuiu o relatório a quem pretendia, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Eu acho que os Srs. Deputados e os diferentes grupos parlamentares merecem ter acesso a este documento. A minha pergunta é, podemos distribuir ou não? Segundo, não podemos distribuir, Sr. Deputada? Diz a Sra. Deputada que os Srs. Deputados podem ir às redes sociais da Sra. Deputada. Oh, mano, isto é demasiado mau. É que é demasiado mau isto. Parece literalmente... Isto parece um recreio, mano. Parece um recreio isto. É surreal. Ah, está nas minhas redes. Vão ver as minhas redes sociais. Abra o meu Instagram. Está lá, num reel que eu fiz ontem, Srs. Deputados. Diz a Sra. Deputada que os Srs. Deputados podem ir às redes sociais da Sra. Deputada. Isto é horrível. Se o relatório é público, isso existe. Porquê é que não vai ser distribuído aos deputados? Muito obrigado pela interpelação à mesa. Ele não é distribuído pelos deputados porque quem o distribuiu, quem deu ao Sr. Presidente, mostrou vontade de não distribuir aos Srs. Deputados, como foi notório e como viram. Inclusivamente tendo dito para ir às suas redes sociais. Isto é factual, mas é uma pena porque ele será público. Mas neste momento os Srs. Deputados não sabem o que é que foi distribuído ao Sr. Ministro, como eu não sei o que foi distribuído ao Sr. Ministro. Muito obrigado. Pronto, foram-se embora. Está feito, malta. Espetáculo. Quando não gostam, levantam-se, vão-se embora. Pronto, não há discussão, não há escrutínio, não há nada. Não gostam, ah pá, isto não estou a gostar do que estou a ouvir. Vou-me embora. Vou-me levantar do Parlamento e vou-me embora. Isto para mim é aquilo que diz, eu vi o Sandro do Batáguas a dizer e bem, que para mim, quando um deputado é apanhado a mentir, para mim era levantar-se e nunca mais voltava. Pronto, estava resolvido o assunto. Pá, ia-se embora, ficavam sem o assento parlamentar. E aí começava-se a ver. Pá, e não isto, não só criticando o Chega. Todos, na verdade. Não havia parlamento que seja. Não há parlamento. Acabou. Pá, não há. Vamos a eleições outra vez. E até temos gente séria no parlamento. Até lá, pá, para mim era assim que acontecia. És apanhado a mentir, com uma merda qualquer. Adeus até amanhã. Vai-te embora. A menos que comproves que foi um lapso legítimo, adeus. Até amanhã. Pronto. Pronto. Pá, e era assim que se resolve esta merda. Mas esta malta, pronto, é dar-lhe jeito, não é? Acabe-se sempre na narrativa deles e no dogma deles de fazerem estas observações ridículas. Enfim, isto é de uma tristeza para o país, na melhor opinião.